Faltando combustível, tá acabando! Low fuel! Low fuel! Low fuel! Ih, vai pousar daqui de frente! Isso, aí tá certinho! Ô, seu Neo já tá tirando! É dobo, rapaz! Olha! Vai, Sir Galindo! Por que, Sir Galindo? Ele decora aí dentro do pátio, fica voando contra a leva aqui, ó! Posa aqui! Segura! A grama! A grama! Sabe, sabe! Sabe, aham! Ô, Nilton! Ó! Tem gafanhoto que fez até assim, ó! Tem gafanhoto que fez assim, Nilton! O piloto é bom! O piloto é bom! Pai, deu um brincapo aí agora! Devolva o mato lá! Pô, esse avião voa demais! É, o que não voa é o piloto! Não, piloto é bom! É, o piloto é bom! E se vocês for fazer um voo certinho, tem graça! Qual que nós vamos andar de barco? A gente fala assim, você quer dar uma volta com emoção ou sem emoção? É, o piloto é bom! Ele relou no capim lá de cá, Doutinho! Vai ter semelhinho lá! Não, mas fala! Você que quis fazer, não foi? Não! Fui avião pra pousar lá, não! Não, mas quis relar no capim, né? Olha só! Que que é isso? Que que foi? Marroharde! Marroharde! Que que foi, Nilton? Não sei, Nilton! Acho que tá meio prensado o galão aqui! Ele deu um pulo pra cima! O que que pulou pra cima? O galão! Acho que tá preso aqui, Nilton! Ah, é, escorregou! Às vezes ele dilatou pro sol quente e fez pressão! É! Você não fura a tampa pra sua mangueirinha ficar aí direto? Eu tenho! Eu tenho! É que eu preciso ter uma usada em uma nova! Com filtro e tudo na tampa! Mas eu não gosto, viu? Como é que você sabe lá que esse trem encheu? Porque fica aberto, fica evaporando... Não, mas faz igual eu fazia um pulo com essa borracha espremida, meu! Não sai nem ar! Você acaba de voltar o combustível, tem que soltar a roça! Aí ele volta, tudo, ó! Posso de volta! Olha, Nilton! Gastou, viu? Você tá enchendo aí, ó! Olha que grossura do motor aí! Opa! Olha aí, ó! Parafusinho da... O canopi aí tá soltando, né? E esse? Debaixo! Do lado, né? Ah, do lado! Tá frouxo? Já vi! Quer pôr trava rosca? Vou ter que abrir ele pra... Pra dentro ele ir pro rosto! Ah, tá! Não vai adiantar! Então vamos apertar! Não vai perder no ar! Parafuso de certo! Pera aí, deixa eu desligar aqui então! Pera aí! Tchau! 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 Tchau!